Over and over and over e... E aí, Clóте, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu mais uma vez tô aqui para mostrar essa linda camiseta da EFS Curitiba Mano, olha isso, olha que camiseta de peso é a famosa em torta varal é uma linha deles muito da hora se você quiser comprar uma camiseta igual essa ou do Grêmio ou de outros clubes, tendo Palmeiras, tendo Corinthians corre no link aqui na descrição que você vai no Instagram deles, é extremamente confiável ou se você quiser comprar fisicamente, tem loja aqui em Curitiba, tanto no Shopping Paladium quanto no Shopping Jockey Plaza E se você é novo aqui no canal, já deixa seu like, já se inscreve, porque sempre tem conteúdo aqui de motocarreira jogador de FIFA 19, agora também vai ter do FIFA 20, como vocês viram, já tem o primeiro episódio. E agora como vai lançar oficialmente o FIFA 20 no dia 19 agora de setembro, então teremos mais do Cardozito, véi, eu tô muito, muito, muito empolgado. Então se inscreve pra não perder e óbvio, deixa o like que ajuda muito o meu canal e vamos para o vídeo, meus queridos. No episódio passado tivemos três partidas extremamente importantes, a primeira é claro, contra o Bayern Leverkusen, onde a gente ganhou de 6x1, 6x1, tanto que agora vai ter que até mudar para o nível Ultimate, porque tá muito fácil. Aí a gente jogou contra o Las Palmas e ganhamos de 4x0, mas por incrível que pareça foi um jogo difícil. E depois a gente venceu também do Real Madrid por 1x0, fazendo assim com que a gente se tornasse os líderes da tabela com 79 pontos junto ao Barcelona, porém a gente sofreu 19 gols e fizemos 74, enquanto eles fizeram 70 gols e sofreram 21. Ou seja, o Barcelona tá com um baita de um time também, mas a gente tá um pouquinho, um pouquinho melhor que eles e a gente tá merecendo muito ser campeão, até porque a gente tá dando show tanto na Champions League quanto aqui no Campeonato Espanhol. E falando em Campeonato Espanhol, a gente vai enfrentar agora o Atlético Bilbao em casa, depois pegaremos o Bayern de Munique na semifinal, cara, vai ser difícil, vai ser tenso, e ainda teremos jogo contra o Girona, e depois, ainda nesse episódio, teremos o jogo, o último jogo da semifinal, né, o segundo jogo da semifinal contra o Bayern de Munique, que vai decidir se a gente vai ou não para a final e a gente merece. Só que assim, eu vou jogar no Ultimate, mano, eu não vou jogar mais no Lendário, porque o Lendário tá muito fácil, a gente tá metendo 6x1 na Champions, então tem que ser no Ultimate. A gente tá tão bem no Lendário que com 18 jogos disputados eu tenho 15 gols e 14 assistências, isso não é qualquer marca. Cardozinho tá muito bem, tá over 87 já, valendo 78 milhões e meio, tem um salário ali de 200 mil por semana, né, não é nada mal. E as nossas maiores stats são essas, velho, 96 de controle de bola, 94 de drible, isso a gente pode perceber muito bem, 92 de pique, 92 de finalização, 91 de chute de longe e 91 de força de chute. Ou seja, mano, a gente tá jogando fino do fino do fino e a gente tem evoluído muito, cara, a gente é aquele atacante mortal, sabe, que sabe driblar, que corre muito bem e que finaliza de longe, de perto e finaliza forte. Cara, a gente é o ideal de atacante. Bom, vamos agora então para essa partida aqui contra o Atlético Bilbao, porque a gente tá em primeiro e a gente não pode tropeçar de forma alguma. O time vai cansado para cima deles, mas vai titular, porque, cara, não importa, a gente tem que ganhar esse jogo a qualquer custo. E como eu disse, está no Ultimate, como vocês podem ver ali em cima, a gente vai jogar no Vanda Metropolitano com 4 minutos, o tempo tá fechado, tem todos os dados certinhos, como vocês podem ver. Calma, 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 primeiro eu quero dizer que eu estava jogando o jogo, eu estava ganhando, só que eu percebi que o goleiro tava bugado. Eu vou mostrar esses dois lances dos últimos dois gols que eu fiz e vocês tiram suas conclusões também do quão bugado que tava o goleiro, velho. A bola tava chegando nele e ele tava deixando passar. Tava, tipo, muito ridículo, então eu preferi reiniciar o jogo, porque não teria graça nenhuma jogar contra um goleiro totalmente bugado. E começa a partida contra o Atlético de Bilbao, agora sim, sem bugs, eu espero. E vamos pra cima deles com tudo, rapaziada. Tá no Ultimate também de novo. Eu quero ver, olô, os caras começaram quebrando, agora tá no Ultimate mesmo. Olha aqui embaixo o Cardoso, pedindo a bola. Isso, Cardoso no cabeceio, que defesaça do goleiro. Foi muito bem, buscando essa bola lá no ângulo, num cabeceio certeiro do Cardoso, hein. Ganhou de dois da marcação e cabeceou muito bem. Cardoso tá pedindo a bola aqui, quer trabalhar, quer achar os companheiros aqui, ó. Isso, na frente, que bola, Griezmann, que bola, que bola. Ó, meu Deus, que chute sensacional do Cardoso. Uma pena que não resultou em gol. Vamos com tudo pra cima. Aqui, ó, passando embaixo, passando embaixo, é só chutar, é só chutar. Meu Deus, a trave de novo. Aqui, Gelson Martins. Isso, 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 isso. Que jogada do Cardoso. Ai, caraca, tá muito difícil essa zaga agora. Vamos lá, Griezmann, chutou mal, mas foi gol. Gol. O de Griezmann. No pior chute da jogada foi o que entrou, cara. Caraca, mano, no pior chute de todos. Cara, dois chutados foram na trave e no mais lazarento, fraquinho, entrou o gol do Griezmann. Mais uma jogada. Que virada do Cardoso, que tocou na frente ali pro Saúl, que não consegue dar seguimento na jogada. Cardoso tá nela. Vai tentar que o passe é gol. Mais um gol do Atlético de Madrid em três minutos. Que jogada do Cardosinho, que iniciou ela. E foi o cara que deu a assistência pra Thomas Lemar. É 2x0 no Vanda Metropolitano em apenas 34 minutos de jogo. Olha, mano, que visão do Cardosinho vendo o Thomas passando. É 2x0 mais do que merecido. Pressão total do Atlético de Madrid pra cima do Atlético de Bilbao. Olha o time deles chegando com perigo é gol. Gol do Atlético de Bilbao nos 42 minutos. E foi uma jogadinha muito bem trabalhada entre eles, cara. Uma tabelinha que tirou três dos nossos jogadores. E um chute também muito poderoso, de trivela, sem chance alguma pro goleiro. Olha lá. Olha a jogada. Cardoso na velocidade. Já acha pelo meio aqui. Nossa, o passe no meio das canetas pra Gelson Martins. Olha o Cardoso sozinho dentro da área. Olha o Cardoso sozinho dentro da área. Meteu o voleio, mas a marcação tava lá. E a Tony Griezmann pega o rebote. Gol! Do Atlético! Numa jogada já de... Cara, que chute. Que chute. Eu ia falar que foi numa jogada de saída. Até me interrompi aqui, porque olha onde foi essa bola. Goleirão ainda meteu a mão nela, mas não teve chance alguma pra ele. É 3x1 para o Atlético de Madrid. Opa, boa jogada. Vamos pra cima. Griezmann tá na área. Griezmann tá na área, mas eu joguei lá pro Gelson Martins. Que golaço! Gol! De cobertura! De primeira, Gelson Martins manda uma cobertura dessas. Você tá é doido? O menino tá jogando fino. Que finalização sensacional! E é 4x1, assim como tava naquele resultado com o goleiro bugado. Opa, fez um belo drible. Jogou na frente pra Cardoso. Cardoso sabe dar assistência. Uh! Não só assistência, que drible sensacional! Deu pra Griezmann, que não consegue chegar nela. Meus amigos metiam um elástico em dois ali. Ficaram bobinhos, bobinhos. Ficaram sem reação. E acaba a partida! Não conseguiu ali, infelizmente, fazer o quinto gol. Mas foi um lançamento sensacional de esquerda do Cardoso, velho. Quase mais uma assistência. Que excelente partida. Agora a gente tem 17 assistências. Em 19 jogos, 15 gols. A gente tá ali de garçom, né, mano? Jogando fino do fino. Vamos treinar aqui mais um pouco ele. Cardoso melhorou ali um pouquinho na marcação. E vamos pro jogo da semifinal contra o Bayern de Munique. Novamente o time tá muito cansado. E novamente a gente vai jogar no Ultimate. Independente se o time tá cansado, tá destruído ou tá bem. Olha como tá a Allianz Arena! Meus amigos, tá lotada. Tem cartaz do jogador deles que é lenda. Eu nem sei quem que é. Estamos na semifinal e a gente pode pegar ou o Olympique de Lyonnais. Sei lá como é que chama. Ou o Manchester City. Eu quero pegar o City, mano. Eu quero ganhar no time inglês. Eu gosto de ganhar no time inglês na final, velho. Time francês não dá muita graça. Enfim, começa o jogo. E vai ser um jogo extremamente importante na nossa carreira. Cardoso já começa roubando a bola. Muito bem. Jelson Martins. Já pode enxergar aqui, ó. Na passagem. No comecinho. Cardoso arrisca. Não tem como não se empolgar. Que jogadaça no primeiro lance. Jelson Martins acha a gente sozinho. E com a bola ainda quicando. Cardoso com seus 92 de chute. Mete essa bola no ângulo, cara. No ângulo do ângulo. Não tinha nunca como o Neuer chegar. Que golaço. É 1x0 aos 3 minutos. Ih, Cardoso roubou a bola. Ih, Cardoso roubou a bola. Vai tentar encobrir. Meus amigos, quase que o Neuer faz cagada. Meu Deus, o Neuer fazendo isso, velho. Não é de se acreditar. Não tem como acreditar. Não tem como. Simplesmente não dá. Olha lá, o time do Atlético de Madrid chegando novamente. Neuer faz uma grande defesa dessa vez. Ih, olha. Olha a bobeira deles. Olha a bobeira deles. Vamos lá. Cardosinho tá driblando. Fez o passe. Sobrou aqui, ó. No meio de novo. Cardoso vai tentar um chute. E gol! Que golaço! Do meio da rua! Que gol sensacional! Olha isso! Do meio da rua, Cardoso tira uma bomba. Dá numa trava e quase dá na outra. É gol! Meu Deus do céu, clã. Meu Deus do céu, clã. Que gol inacreditável na Champions League. E acaba o primeiro tempo com um golaço. O Cardoso é 2x0 para o Atlético de Madrid fora de casa. Olha que bola sensacional para o Gelson Martins que tá sozinho na cara do gol. É gol! Gol! Do Atlético! É 3x0 e eu quero ver o que vai ser do Bayern. Olha essa jogada de primeira saúde. Deixa o Gelson Martins pronto para o chute. Pronto. Cara, o Gelson Martins era só chutar. E foi exatamente o que ele fez. E é 3x0 com dois gols de Cardoso e um gol de Gelson Martins. Puta nois! Vai passar mais um! Ai, quase! A jogada se segue, a jogada se segue. Vamos lá! No meio! Chutou! 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 E é quase gol! Alan chega lá do meio de campo num chute livre e é o gol! Tentou forçar no cantinho. Eita, Cardoso está fora da partida. Então vamos simular, né? Vamos ver quanto que deu o resultado. É, deu 3x0 mesmo. Não teve o que o Bayern fazer. O Atlético de Madrid tá muito forte. Vencemos eles fora de casa. E eu vou fazer um breve resumo aqui da partida contra o Girona, que vai ser fora de casa aqui no dia 30 de abril. Aí a gente vai direto pra partida contra o Bayern de Munique. E essa foi uma partida um tanto quanto incomum. A gente quase fez o gol já no começo. Até aí tudo bem. Porém, eles foram lá e fizeram o gol no segundo tempo. E o Cardoso ainda tentou fazer uma jogada individual pra fazer o gol, mas chutou muito fraco. Tava cansado. E acabou com derrota, velho. É, meus queridos. Matos, que tropeço do Atlético. Ainda bem que o Barcelona tropeçou também. Eles perderam o jogo. E a gente se mantém em primeiro colocado. Eu tinha certeza que a gente ia pra segundo agora, velho. Caraca, mano. Eu tinha certeza. O Girona anulou o Atlético de Madrid. Tudo bem, a gente tá super cansado. Inclusive, isso me preocupa muito, porque a próxima partida o time vai estar completamente desgastado. Só pra vocês terem uma noção. Tipo, quase todo time não está 100%. E tem bastante jogador aí que não é titular, é jogador reserva. Cara, se a gente ficar, velho, na semifinal, eu vou ficar muito triste, mano. Por causa de cansaço. É basicamente só cansaço. E eu vou ficar triste mais ainda, porque a gente tá com 3x0 no agregado fora de casa. Agora a gente vai jogar em casa só pra defender, mano. Vai ser só, só, só pra defender, porque o time tá destruído, velho. Destruído. Tá aí todos os jogadores enfileirados, preparados. E rola na bola para mais uma partida de Champions League. Olha o time do Bayern chegando. Que bolaça nas costas. Volta. Caraca, a velocidade do nosso lateral. Meu Deus, sorte que o Lewandowski furou. Porque ia ser o primeiro gol logo aos 6 minutos. Que sorte. Mano, quando que o Lewa fura? Mas nunca que o Lewa fura um chute desse, cara, dentro da área. Olha que bola no Griezmann. Ele acabou devolvendo atrás pra Saúl. Saúl, vê. Aqui, ó. Isso. Olha eu sozinho. Vamos com tudo pra cima. Vamos com tudo pra cima. Mandei. Pra Leomar é gol. Gol. Assistência de Cardoso. Agora eles têm que fazer 5 aqui. Aliás, eles têm que fazer 4, eu acho, ainda. Não, acho que eles têm... É. Se eles fizer 4, eles passam. Mas já não tem mais empate, rapaziada. Já não tem mais empate. O jogo fica mais emocionante e mais tranquilo pro time do Atlético. Olha eles chegando. Trabalhando bem essa bola. Jogando pelo meio. Até o Cardoso vem ajudar na marcação. Porque tá perigoso. Ih, eles querem brincar. Eles querem brincar com o Atlético. Tá de sacanagem, meu querido. Olha o time do Bayern. Chegando. O camisa 22 tá contra... É gol do Bayern. Parece o Nicão ali, velho. Numa bobeira da defesa que tava muito alta. Ele mete uma bomba pra dentro do gol. Serge Gnabry. Nunca ouviu falar desse cara. E acaba o primeiro tempo. Ó, o técnico tá feliz aí com a nossa atuação por enquanto. Demonstrou classe nas bolas enfiadas. Conseguiu ótima assistência. Bons passes curtos. Bons passes no setor ofensivo. A gente tá jogando bem. A defesa do Atlético tá jogando muito. Mas, infelizmente, o Bayern conseguiu uma brecha ali com o famoso rolo compressor deles, né, mano? Os caras começaram a pressionar, pressionar, até que uma hora entraram na nossa defesa. E vai ser perigoso, cara. O time do Bayern é muito perigoso. Os caras são muito raçudos. Eles trabalham muito bem a bola. Vão tentar uma jogada ensaiada. Cardoso vem ajudar na marcação. Interceptação e é 2... É 2x1 pro Bayern. Virada no Wanda Metropolitano. O time deles acordou, velho. Mertens, camisa 15 e manda pra dentro. Aí começa a me preocupar, velho. Olha isso. Mertens... Cara, ele deu um corte que deixou 3 da defesa sem saber o que fazer, velho. Aí tá começando a azedar o nosso rolê. Time do Bayern veio com tudo pra cima. Vou tentar fazer aqui uma interceptação, mas eles jogam muito bem. Tão trocando passes. Não erram um sequer. Sorte que tem que ir pembilar. Mas eles não desistem da jogada nunca, velho. Nunca. Olha como eles vêm. Chegando com... Cara, tá o time inteiro do Atlético de Madrid aqui atrás pra defender. Não tem como, clã. Não tem como. Olha eles chegando de novo e é gol! Gol do Bayern! É 3x1! Tá ficando perigoso. Uma falha ridícula do Oblak! Podia ter feito fácil essa defesa. Mas, infelizmente, é gol do Bayern. Olha isso. A defesa inteira atrás da gente toma um gol desse. Olha a falha do Oblak! Defendeu com o joelho, Oblak. Com o joelho, cara! O time do Bayern vem pra cima com tudo. Cardoso tá muito cansado. Dá pra ver, velho. Tá sem velocidade. Os passes tão saindo muito mal, cara. Tá tentando trabalhar, tentando fazer alguma coisa, mas não dá, velho. Não dá. O time do Bayern tá muito melhor que o nosso hoje. É 3x1 pra eles. Mas, por enquanto, tá dando o Atlético de Madrid. Vamos ter que segurar o resultado. Toca aqui que eu sei segurar muito bem o resultado. Vamos lá. Tentar fazer aqui uma jogadinha. Isso, trabalhou. Lemar. Aqui, ó. Isso. Boa jogada. Antônio Griezmann pegou a visão. Agora a gente vai pra cima. Vou dar lá nele. Vou dar lá nele. Antônio Griezmann perdeu. Não pode ser verdade. Não, 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 Griezmann. Não, Griezmann. E agora entra Memphis. Entra Memphis, DP e camisa 10 e faixa pra eles. Meu Deus do céu. Aqui. Boa. Cardoso passou. Griezmann. Olha eu. Olha eu. Olha eu. Isso. Isso. Cardoso embaixo. Pra Thomas Lemar. Thomas Lemar. Tenta fazer a jogada. E acaba. É vitória do Bayern, mas a gente vai para a final. Que jogo sofrido, clã. O primeiro gol deu um alívio sensacional pra gente. Foi, nossa, foi aquele, aquele gol que você fica, mano, agora tá tudo certo. Aí, de repente, vem um Bayern e mete três gols, virando o jogo. Aí é pra matar o coração. E olha o Lyon passando do Manchester City. É Lyon e Atlético de Madrid na final da Champions. E a grande final vai ser no dia 28 de maio, após os últimos dois jogos da La Liga. E a final da Copa da Espanha contra o Barcelona, que é o mesmo que tá disputando a Liga com a gente. Então, eu recomendo que você não perca o próximo episódio, que é o episódio... Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você tá acompanhando a série do Cardoso até agora, que está chegando no final. Eu espero que você acompanhe também no FIFA 20. Conta com o seu like nesse episódio aqui. E o seu compartilhamento pro canal crescer cada vez mais. Então, é nóis! E aí E aí